Você está em AXP Resolve com linguagens, com Cláudia Fumi e a gente achou aqui uma questão que tem texto em texto 2. Qual é o segredo? O segredo é reconhecer aqui em texto em texto 2 o que o comando quer na relação entre eles. A primeira frase geralmente fala sobre o assunto dos dois e a gente vai ver aqui. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Olha só, informações divergentes. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao 1. Quando? Então, o que ele quer aqui? Ele sabe que os dois são divergentes. Ele vai perguntar em que os dois são divergentes. A gente só sabe se fizer a leitura. E nós temos aqui. É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Então, é sol e alimentos. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D naturalmente e são alimentos que talvez você não queira exagerar. Manteiga, nata, gema do ovo e fígado. Texto 2. Todos nós sabemos que a vitamina D, colecalciferol, é crucial para a sua saúde. Então, a vitamina D é importante, a vitamina D é crucial para a sua saúde. Mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem? Embora exista em algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem o produto alimentar como leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto na boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Então, o que a gente percebeu? Que aqui ele diz que está no sol e nos alimentos e que é para a gente ingerir. E aqui está dito que é para produzir. Achamos aí um viés. Agora a gente vai para a questão. Então, os textos se contrapõem quando, olha, o 2 se contrapõe, então a resposta vai estar aqui, né? O que aqui se contrapõe ao outro? Quando ele demonstra a verdadeira importância da vitamina D? Não, ele não demonstra a verdadeira importância, ele trata fora. Quando ele afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes? Não, quem afirma isso está lá em cima, no texto 1. Quando ele comprova cientificamente que a vitamina D, ele não comprova, ele faz uma pergunta. Então, está errado. Quando ele levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente, ele não levanta a possibilidade. Ele diz que é o único jeito. Então, está errada. Quando ele enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que é absorvida pelos alimentos, sim. Essa é a informação que nós temos no texto. A letra E é a nossa resposta. Cuidados. Saber que o comando está pedindo contraposição e que ele quer só o do texto 2, não o do texto 1. Esses cuidados são essenciais para a gente poder eliminar aqui essas questões que a gente eliminou. Tudo certo? Então, próxima questão.